Hoje a gente vai falar sobre fios. Muita gente tem dúvida e curiosidade sobre o que é um fio, qual o benefício dele, para que ele serve. Hoje eu vou falar para vocês sobre os fios de estrutura silhuética, que são aqueles fios que a gente usa para dar aquela levantadinha no rosto, aquela tracionada, aquele efeito de rejuvenescimento. Esses fios são feitos de ácido polilático. O que é isso? É um produto reabsorvível. O ácido polilático é totalmente reabsorvível no nosso corpo. Vocês viram como é o fio? Esse fio a gente faz no paciente em quais regiões? A gente pode utilizar para levantar uma sobrancelha, para dar aquela levantadinha aqui, para melhorar o contorno, para tirar aquela papadinha do pescoço, sabe aquela pelinha? A gente tem gente que utiliza, inclusive, para tratamentos corporais. Esse fio, quando a gente coloca na pele, como é que ele vai puxar essa pele? Se você for perceber, ele tem vários conezinhos nele. Esses cones são cones de tração. Quando a gente aplica, vamos pensar que eu vou colocar o fio daqui para cá. Então, esse fio, esses cones, eles vão puxar a pele. É importante dizer, gente, que esse metalzinho, ele serve apenas como guia. O que fica na sua pele é só esse material transparente. Isso aqui é um fio de ácido polilático. Onde eu aplico ele, vamos pensar que eu apliquei nesse sentido, ele vai produzir colágeno na minha pele, nessa região, ele vai tracionar imediatamente, e ele vai ter uma duração mais ou menos de 18 meses. Depois, ele é totalmente reabsorvido e não fica nada no seu corpo. Então, não tem que tirar depois. Quantos fios cada paciente tem que aplicar? Depende da necessidade de cada um. Vou dizer para vocês que, no mínimo, dois a três fios de cada lado. Então, a gente coloca dois a três de cada lado para dar essa levantadinha. Se for sobrancelha, geralmente um de cada lado é suficiente, tá? Quanto mais fios eu coloco, mais rejuvenescimento eu tenho. É importante dizer que existem outros tipos de fio no mercado, como os fios de PDO. Qual que é a diferença? Os fios de PDO são de outro material, que eles vão fazer apenas a bioestimulação. Eles vão estimular a produção de colágeno, mas sem tracionar. Você pode colocar na pálpebra, nos contornos, ele fica lá quietinho, durante um tempo ele vai produzir colágeno e vai melhorar a firmeza daquela área. Eu confesso que, por enquanto, esse é o que eu gosto mais, porque ele, além de estimular colágeno, ele traciona a pele, que é esse aqui. É o fio de sutura silhuete. Pessoal, deu para entender o que são os fios, para que servem? São procedimentos feitos em consultório, através de anestesia local. Então, a gente vai aplicar um anestésico, você vai para casa um pouco inchada, vai ter que ficar sem atividade física por um período de dez dias, fica um pouco doloroso, tem que ficar cinco dias dormindo de costas, sem dormir de lado. Então, esse procedimento é um procedimento que exige mais cuidados por parte do paciente. Mas é um procedimento, quando bem indicado, muito bom. Converse sempre com seu dermatologista para ver qual é o fio indicado para você e quais os cuidados necessários para sua recuperação, tá bom? Gostaram do tema? Tiraram as dúvidas? Se você quiser sugerir um tema, coloca aqui nos comentários para mim e não esquece de dar aquele like, tá? Beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!